Essa é a nova cadeirinha escolhida para a Baby Mariam. Eu comprei ela na loja Baby Stock e esse modelo é o Sit4Fix da marca Tico. A cor dela é bem neutra e linda e tem a tecnologia 360 graus, onde permite girar a cadeirinha, deixando o bebê ainda mais seguro contra o impacto. Além disso, essa eu vou usar muito, pois comporta de RN até 36kg, que dá mais ou menos 10 anos de idade. É super confortável e segura. Eu recomendo para todas as mamães. Obrigado.